Saudações, buscadores! Eu sou Jamil Salon Júnior, membro da Ordem Rosa Cruz Amor, que há mais de 30 anos, e cofundador do canal Realidade Fantástica. E estou aqui para te fazer um convite super especial. No próximo dia 29 de junho, sábado, eu estarei em Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, ministrando um workshop de um dia sobre a arte da criação mental, o segredo Rosa Cruz da lei da atração. Será, na verdade, um curso, um workshop de um dia, onde nós vamos ver a final. Os pensamentos podem ser concretizados, podemos formar quadros mentais que se materializem em nossa vida, podemos atrair para nós aquilo que nós visualizamos. Então, será um curso super especial, com teoria e prática, para que você aprenda as técnicas necessárias para fazer você viver uma vida mais inconforme com aquilo que você deseja e merece. O workshop vai ocorrer no auditório da Ordem dos Advogados em Mogi das Cruzes, mas aqui está a novidade. Se você não é da Ordem dos Advogados em Mogi das Cruzes, você pode assistir todo o workshop online. Ele será transmitido online. Todas as informações sobre esse grande evento você consegue no link que está abaixo desse vídeo, que vai remeter você à página do workshop, e lá você pode se inscrever, tanto para participar presencialmente, como também obter informações de como assistir online. Então, não importa onde você esteja, no Brasil, fora do Brasil, poderemos estar juntos no próximo dia, 29 de junho, falando do Segredo Rosa Cruz da Lei da Atração. O evento é aberto a todas as pessoas, independente de religião, de filiação à ordem esotérica ou não. Enfim, o único objetivo é divulgar esse conhecimento precioso. Até lá.